Há uma casa de fado no Festival Alive. É uma das novidades da décima edição do Alive, demonstrando que a música tradicional portuguesa consegue agradar ao público que está no passeio marítimo de Algés para ouvir outros estilos musicais. Acho bem, é uma música típica portuguesa tradicional, e acho que faz bem tanto para os portugueses, e acho que a gente mais nova está a gostar bastante de fado, e também acho que é importante para tantos estrangeiros que vêm a Portugal poder conhecer um pouco mais a nossa cultura. Quem gosta de fado consegue-se abstrair, concentrar-se no que está a dar, então penso que resulta bem. Hélder Moutinho ocupou o palco na noite de sexta-feira, o mesmo que recebeu nomes como Marco Rodrigues ou Raquel Tavares, e no sábado apresenta Ana Sofia Varela, entre outros. Situado na Rua do Comércio do Festival, o palco fado serve admirador do estilo musical, mas também capta novos fãs. Na verdade eu não conheço muito fado, só conheço o novo fado, com a Ana Moura e a Carminho, mas achei que este espaço era giríssimo, ontem estive cá, descobri por acaso, estava um senhor a cantar fado, fiquei arrepiada, e estavam muitos estrangeiros à minha volta todos a dançar, porque eu não sabia que se podia dançar fado, foi divertido, e acho que a parede está muito bonita. Eu e meu marido, sobre isso, falamos que no Glastonbury já tem o palco folk, é isso, é o folk de Lisboa mesmo, e felizmente gostamos tanto já, então é oportunidade de aproveitar, acho tudo ótimo. Sexta-feira o Festival Alive teve casa cheia, com lutação esgotada, esperando cerca de 55 mil espectadores, no dia em que os britânicos Radiohead são os cabeças de cartaz. A música no passeio marítimo de Algés promete continuar a animar as noites até sábado, com uma nova casa cheia para ver os Arcade Fire, M83, Band of Horses, entre muitos outros.